Bom galera, eu tô aqui, mais um vídeo pro canal Jogos Bons para GBA Bom, esse vídeo aqui vai ter 3 partes, e sim, serão 15 jogos, 15 jogos nessas 3 partes E eu quero dar um aviso aqui, eu vou parar de colocar numeração nos meus vídeos Porque eu só tô dando minha opinião sobre os jogos, e não tô falando que um é melhor que o outro E outra coisa que eu quero falar, é que eu não vou colocar jogos famosos Sim galera, não vou colocar jogos famosos nessa lista, como Pokémon, Donkey Kong, Mario, etc E esse jogo aqui é Alien Rominid Bom, esse jogo aqui contém bons gráficos, onde a violência é tudo Sério velho, quanto mais você atira, mais sangue sai dos carros Depois de tudo isso, você ainda vai pegando os power ups, que vai deixando sua arma mais boa e letal Bom, os ataques são, esse aqui Esse primeiro ataque aqui, é o ataque que deixou a arma mais gelada Onde a arma fica mais interessante, e é o ataque que eu mais gosto no jogo E esse outro ataque aqui, é o ataque mais letal que tem no jogo Bom, agora vamos pra vocês E esse jogo aqui, é Naruto Consul 2 Bom, é bem referente ao anime, começa na história do Lee, e acaba lá no final do Gaara E tem todos os Spinning Ops e tal Então, o jogo contém jogabilidade fácil, facilmente fazer os Ultimates juntos E nesse jogo, você vai controlar o time 7, que é o time que contém o Naruto, o Sasuke e a Sakura E o melhor personagem, pra mim, é a Sakura Porque os Ultimates dela, tem a ver com velocidade e tal E ela é a personagem mais rápida que tem no jogo E esse jogo aqui, é Guns Star Super Hero Bom, se você gosta de um jogo frenético, que só dá tiro e fica andando e batendo nos caras Bom, esse jogo é um deles Bom, esse jogo se refere muito a minha ação, e tem uma boa história o jogo Personagens são, Red e Blue Bom, o jogo tem a jogabilidade simples, não é muito difícil aprender a jogar E o jogo que eu deixo de dimensão rosa, é o Metal Slug Por causa que o jogo é bem parecido com o Metal Slug E é só segurar no B mesmo, pra você atirar Então, vamos ao próximo E esse jogo aqui, é Pitfall Bom, esse jogo aqui é pra usar manchas de plataforma A jogabilidade do jogo, é bem simples Ao ponto de você se viciar no jogo Por ele ser fácil E você, quanto mais você joga Você vai zerar mais rápido Porque ele é bem fácil mesmo E esse jogo, teve a trilogia, né Que teve no Atari E também teve no Playstation 2 E bom, é só isso mesmo E vamos ao... E esse jogo aqui, é Clone A 2 Champion Twin Torment Eu sei galera, o nome é bem grande Mas o jogo é bem legal, é um quesito plataforma A jogabilidade é fácil, que chega a ser viciante também Como Pitfall E esse jogo aqui, é bem no quesito exploração Porque você tem que pegar a chave Diamantes, estrelas Para desbloquear portas e passando Só lembrando que Clone A teve diversos jogos Esses jogos são bons, por isso que ajudaram no gráfico E na jogabilidade de Clone A E eu deixo de menção honrosa Todos os jogos de Clone A Bom, e isso foi tudo Obrigado por ter me assistido